Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em eleições, apesar de quase a metade da população de Mato Grosso já ter sido visitada pelos recenseadores do IBGE, ainda tem gente que nunca ouviu falar no censo. É, moradores da zona rural, por exemplo. E por conta disso, alguns colaboradores estão enfrentando muitas dificuldades para realizar as pesquisas. Desde agosto, os recenseadores do IBGE estão passando de casa em casa em todo o país para atualizar os dados da população. Nesta comunidade rural, o levantamento começou hoje. E apesar da pesquisa já estar nas ruas há quase dois meses, ainda tem gente que nunca ouviu falar no censo. Não, não vi não. Não, ninguém chegou aqui ainda para informar sobre o censo para a senhora não, né? Ninguém chegou. Já este operador de estação de tratamento de água, que mora na região há mais de 30 anos, sabe muito bem o que é e como é realizado o censo, pois já foi visitado outras duas vezes. Estar não identificado fica fácil, né? A capital foi dividida em 816 setores, sendo 22 deles na zona rural. Em alguns desses lotes, os recenseadores, além de enfrentar as dificuldades comuns, como o calor e a baixa umidade do ar, estão sendo confundidos com bandidos. Recentemente, um recenseador foi surpreendido por disparos de um revólver calibre .38 em uma propriedade na zona rural de Carijo. Próximo a livramento, a mulher que disparou diz que confundiu o prestador de serviço com ladrões. Ela foi indiciada por crime de disparo de arma de fogo. Um balanço parcial do IBGE mostra que mais da metade da população do estado já respondeu ao questionário. E para evitar que novos incidentes, como o de Nossa Senhora do Livramento, ocorram, os supervisores e recenseadores estão buscando apoio dos líderes das comunidades. Procurar um líder da comunidade para acompanhar, pelo menos no primeiro dia, mostrar o local, ter um conhecimento mais abrangente da área. Até, se possível, o pessoal, como a gente está fazendo, vem, apresenta, antes de começar essa coleta, ter uma reunião com o pessoal, pelo menos com os líderes do local, para ter uma maior divulgação. Então, o pessoal, como a gente está fazendo, vem, apresenta,